Porque teimas nesta dor, porque não lhe a queres dar fim Porque teimas nesta dor, porque não lhe a queres dar fim Tu sabes que o nosso amor não vou dentro de mim Tu sabes que o nosso amor não vou dentro de mim Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade E os teus beijos pervidos, prende a minha alma a saudade E os teus beijos pervidos, prende a minha alma a saudade Mesmo que o beijar me sintas, o que a tua boca diz Mesmo que o beijar me sintas, o que a tua boca diz Meu amor, por um beijos que vintas, os teus beijos sou feliz Meu amor, por um beijos que vintas, os teus beijos sou feliz Meu amor, na tua boca, há um silêncio que é nosso Meu amor, na tua boca, há um silêncio que é nosso Um troco, coisa pouca, amar-te mais eu não posso Um troco, coisa pouca, amar-te mais eu não posso